Eu vou mostrar que favelado também é capaz Eu nunca me joguei nessa vida bandida por amor a minha mãezinha E mesmo criticado, às vezes humilhado eu ia e nunca desistia E a força que vem lá de cima fez acreditar que a vitória viria Fez acreditar que a vitória viria Eu vou mostrar que favelado também é capaz De correr atrás e dar melhora pra família E quem desacredita, olha nóis e visa A morena mais top dentro do E30 E vou mostrar que favelado também é capaz De correr atrás e dar melhora pra família E quem desacredita, olha nóis e visa A morena mais top dentro do E30 E antes só criticava e hoje a reveria Levando alegria nos balcões Eu vou mostrar que favelado também é capaz De correr atrás e dar melhora pra família E quem desacredita, olha nóis e visa A morena mais top dentro do E30 E vou mostrar que favelado também é capaz De correr atrás e dar melhora pra família E quem desacredita, olha nóis e visa A morena mais top dentro do E30 E antes só criticava e hoje a reveria Levando alegria nos palcos da vida E antes criticava e hoje a reveria Levando alegria nos palcos da vida E antes só criticava e hoje a reveria Ah, 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 ah